e nós estamos vivendo em uma simulação no vídeo de hoje vamos ver vídeos de falhas na matrix dizem que a matrix é um grande supercomputador controla a vida das pessoas você acha que sua vida é controlada por um grande computador um supercomputador ou você acredita que sua vida é controlada por você ainda se você já descobriu que você está na matrix se inscreva ative seu sininho deixe seu like compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda estão na matrix vamos lá para o primeiro exemplo de falhas na matrix nós vemos aqui um bode preso em um cabo de energia elétrica como isso é possível será que esse bode se materializou de um outro universo paralelo e quando ele se materializou e se materializou ali no alto um poste de energia elétrica fica muito alto porque as pessoas podem atingi-lo e de repente esse bode está preso pelo chifre no poste de energia elétrica a uma grande altura quais são as possibilidades ou primeira o bode saltou alto a segunda ele se materializou vindo de um universo paralelo e ficou preso na hora de chegar no nosso universo ou nós vemos um caso real de falha ou nós vemos um caso real de falhas na matrix dizem que cada pessoa tem de um a sete cópias hoje no nosso universo aqui nós vemos duas pessoas duas falhas na matrix temos uma uma pessoa que é mais gordinha e outra mais magrinha ambas foram comprar no mesmo estabelecimento comercial usando a mesma roupa e ela se encontraram no mesmo segundo fazendo o pagamento possivelmente elas usam cartão do mesmo banco possivelmente elas vão comprar a mesma coisa porém uma nunca vai ver a outra porque nós nós temos aqui um exemplo prático de falhas na matrix aqui nós vemos o lado oposto da falha na matrix nós vemos aqui duas pessoas que trabalham na mesma loja e uma é a cópia da outra pergunta será que é uma pessoa só e nós estamos vendo a cópia da matrix dessa pessoa ou são dois irmãos gêmeos que fundaram uma loja nós temos exemplos aqui e possíveis falhas na matrix ou seriam só irmãos gêmeos estão vendendo na mesma loja deixe nos comentários a sua opinião que nós vemos um exemplo que é muito comum na falha na matrix a pessoa mora muito perto inclusive tem gente que a cópia da matrix trabalha no mesmo tipo de trabalho mora na mesma cidade muitas vezes e vai no mesmo horário para a empresa e muitas vezes a pessoa trabalha na mesma empresa porém elas não se conhecem esse é um exemplo de duas pessoas que estão indo exatamente no mesmo horário com a mesma roupa e são cópias na matrix trabalhar alguém olha fala alguma coisa tem errado aqui tira foto essa é um exemplo de uma foto de falha na matrix e não acontece com duas pessoas apenas vemos um exemplo com três pessoas nós temos aqui três mulheres com o mesmo cabelo três loiras andando no mesmo ponto no mesmo horário aqui nós temos um exemplo de três falhas na matrix dizem que no universo paralelo podem existir até sete cópias de você você já encontrou uma cópia sua escreva nos comentários aqui nós temos um caso de falhas na matrix só foi almoçar fez pedido e de repente só olha se fala não tem alguém igual você e tira foto nós temos duas pessoas exatamente iguais e não se conhecem indo almoçar no mesmo horário no mesmo restaurante isso pode provar que nosso mundo é controlado por um grande super computador qual é sua opinião falha na matrix existe vivemos em uma simulação a sua vida é controlada por um super computador deixe nos comentários e aqui nós temos um exemplo clássico de falha na matrix a rua foi interditada toda a sinalização e toda a sinalização laranja de repente a pessoa acorda fala assim eu vou por uma roupa veste-se sai na rua quando de repente ele passa ali toda a cidade está da mesma cor dele nós temos um exemplo aqui de falha na matrix de espelhamento de universo paralelo aqui vemos duas pessoas muitas vezes o clone na matrix chega um determinado momento que ele pode por exemplo engordar o outro continuar magro pode ser que um por exemplo trate melhor o cabelo que o outro tenha mais ou menos cabelo mas ainda continuam sendo clones na matrix reparei o seguinte aqui nós vemos uma fila de atendimento e duas pessoas por acaso acordaram e foram para o mesmo local e vestiram a mesma roupa não só a mesma roupa o mesmo sapato a mesma calça a mesma camisa e o mesmo óculos e este é um exemplo de espelhamento de um universo paralelo você acha aqui vemos uma cópia que ocorre muitas vezes com animais cachorrinhos gatinhos isso é muito comum mais do que você imagina temos aqui dois gatos dentro de casa e em universo paralelo os dois gatos também coexistem fora de casa quando os dois gatos todos os olhos falam assim mas me ao me ao eu tô vendo você lá fora você fala tem alguma coisa errada e são os mesmos gatos somente coexistindo em dois locais diferentes ao mesmo tempo possivelmente eles vão desaparecer daqui a pouco o que você acha simplesmente a dona da casa adora gato e tem vários ou temos um exemplo de falha na matrix aqui vemos um caso excepcional na China algumas bicicletas não existem são invisíveis nós temos um caso aqui tá faltando alguma coisa nessa imagem que você acha que tá faltando possivelmente a bicicleta é um exemplo de falha na matrix temos as pessoas temos a sombra da bicicleta mas não temos a bicicleta pergunta seria uma pergunta seria uma bicicleta uma bicicleta invisível ou a matrix falhou qual é sua opinião inclusive temos a cestinha da bicicleta e temos o pai e a filha temos o chinês temos a sombra temos a cestinha mas falta uma peça será que essa peça se deslocou será que essa peça se deslocou para um universo paralelo ou não qual a sua opinião mas um exemplo de falhas na matrix aqui nós vemos um exemplo de falhas na matrix a pessoa olha na janela e de repente ali embaixo na casa dela ela vê duas pessoas iguais as duas pessoas sentadas juntas fazendo cálculo no mesmo banco porém possivelmente elas não se conhecem veja bem as duas ali sem muito cabelo de óculos vestindo roupa preta e a mesmo tipo de calça fazendo cálculos como pode isso este é um exemplo claro de falhas na matrix possivelmente um não tá vendo outro ele sentou tá fazendo e vai embora só que os dois estão muito próximos é um exemplo de falhas na matrix a falha na matrix ocorre também em todos os objetos animais pessoas aqui nós vemos um caso clássico de falhas na matrix existem dois gatos cada um vivendo em um universo um dos gatos está um segundo na frente do outro quando de repente um gato resolve limpar a patinha o outro gato também resolve porém eles não se conhecem eles estão vivendo alguns segundos de distância alguns centímetros de distância quando um dos gatos pular o outro gato também vai pular é um exemplo de falhas na matrix aqui nós vemos uma folha de uma árvore que caiu a pessoa pegou a folha e olhou e ela falou assim não as minhas impressões digitais não as minhas impressões digitais estão na folha e ela tirou uma foto para mostrar que isso é real nós vemos aqui a palma da mão da pessoa e olha só a linha da vida a linha dela aqui ó todas as linhas certinho com a folha porque a folha já continha essa informação que era para ela ter acesso e está aqui um exemplo de uma falha você acha que um grande computador controla sua vida que nós vivemos em uma simulação assim como no filme matrix onde new a partir do momento que ele opta por tomar a pílula ele descobre que o mundo é controlado sim por um grande computador que a vida dele é simplesmente uma simulação de computador que você acha coincidência com uma falha na matriz então vemos exemplos de falhas na matrix você acredita que nós vivemos em uma simulação você já descobriu que você vive em universo controlado por um super computador se você ainda não sabe disso ou se já sabe se inscreva ative o sininho deixe seu like compartilha antes que você descubra que esse vídeo não existe até o próximo vídeo tchau